Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da República. Senhora Marta Lucía Ramírez, Vice-Presidenta e Ministra de Relações Exteriores da República da Colômbia, Embaixador Carlos Alberto Franco França, nosso Ministro de Estado e Relações Exteriores, Senhor Dario Alonso Montoya Merria, Embaixador da República da Colômbia no Brasil, Embaixador Fernando Simas Magalhães, Secretário-Geral das Relações Exteriores, Senhoras e senhores, embaixadores e demais representantes das chancelarias brasileiras e colombianas, Senhoras e senhores representantes das delegações do Brasil e da Colômbia, Senhoras e senhores jornalistas e demais membros da imprensa. Eu gostaria, nessa oportunidade, de assinalar minha satisfação em receber a Vice-Presidente Marta Ramírez aqui no Brasil. Eu abro um parênteses aqui fora do protocolo, porque a Vice-Presidente Marta Ramírez tem uma larga carreira no serviço público da Colômbia, foi ministro da Defesa, tivemos oportunidade, a primeira vez, de nos encontrarmos rapidamente em Caracas, quando eu era ministro da Defesa, eu era adido militar, e, posteriormente, no ano de 2019, quando estive em Bogotá, por determinação do presidente Bolsonaro, para uma reunião do Grupo de Lima. Hoje, nós tivemos uma excelente reunião de trabalho, extremamente franca, na qual pudemos tratar de temas relevantes da agenda bilateral e regional. Brasil e Colômbia fazem fronteira, possuem fortes laços culturais, políticos e econômicos, e compartilhamos ainda o respeito aos princípios democráticos e determinação em contribuir para a paz, desenvolvimento sustentável e prosperidade para nossos países e para toda a região. Eu ressalto, finalmente, o compromisso comum que ambos os países têm em promover a cooperação para a prosperidade e a preservação da Amazônia, não apenas no âmbito bilateral, mas na esfera regional com os demais países amazônicos. Essa é uma das prioridades estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que trabalha junto aos países vizinhos para o fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Meu muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Sr. Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, Sra. Vice-Presidente e Chanceler da Colômbia, Marta Lucia Ramírez, é uma grande satisfação receber a visita da Sra. Vice-Presidente e Chanceler da Colômbia, Brasília. Embora não seja a nossa primeira interação, essa foi a primeira oportunidade que tive de recebê-la, ou tenho de recebê-la aqui no Itamaraty. O fato de que nós estejamos começando essa declaração à imprensa aqui com uma hora de atraso para uma visita que começou no horário é talvez o sinal inequívoco de que a reunião foi densa, foi produtiva e, como disse o senhor Vice-Presidente da República, ocorreu de uma forma franca e de maneira bastante direta em relação aos temas que tratamos aqui. Eu acho que isso é importante. Eu fico sempre com receio de quando a gente atrasa a reunião aqui dos repórteres ficarem de mau humor porque estão com fome, né? Mas a verdade é que vocês têm que ficar felizes com atraso, significa que a reunião foi muito boa. Reflitam isso aí na matéria de vocês. Queria dizer que, ao longo do encontro aqui, eu ressaltei a disposição brasileira para incrementar os laços bilaterais, que são, no caso do Brasil e da Colômbia, pautados por interesses convergentes na defesa de princípios comuns. E o objetivo, claro, é levantar a reunião, alçar a reunião, a relação bilateral a um patamar ainda mais alto. A existência de governos, nesse momento, no Brasil e na Colômbia, que defendam firmemente a democracia, o Estado democrático de direito e o livre mercado, confere a relação entre esses nossos dois países, um caráter especial, e estabelece um lastro de confiança que é necessário para incrementar os nossos vínculos. Abordamos os desafios criados pela pandemia, discutimos maneiras de aumentar a nossa colaboração bilateral e regional no enfrentamento da Covid-19 e suas consequências para os nossos países e populações. É nosso desejo estabelecer uma parceria no âmbito de produção de vacinas com a Colômbia, de maneira que o Brasil e a Colômbia possam ajudar países vizinhos, inclusive da região do Caribe, dizia a chanceler colombiana, da preocupação de que nós atendamos as nações caribenhas, do qual o Brasil, mas, sobretudo, a Colômbia, é muito próxima. Eu afiancei a chanceler Marta Lucia, a disposição do Brasil em ampliar o comércio e os investimentos bilaterais. Estava presente o presidente da Apex, nesse nosso encontro. Pudemos discutir a entrada em vigor de acordos já negociados, a conclusão de negociações em curso e o estabelecimento de marcos jurídicos adicionais que permitam uma maior liberalização e uma maior integração entre as nossas duas economias, criando, assim, oportunidades novas aos empresários, possibilitando a geração de renda e a criação de empregos para brasileiros e para colombianos. A chanceler nos lembrou que, entre os investimentos colombianos do Brasil e investimentos brasileiros na Colômbia, já superam hoje mais de seis, já superam seis bilhões de dólares de, enfim, de estoque de investimentos. Em nosso encontro, também discutimos maneiras de impulsionar a competitividade das empresas e coincidimos também quanto à necessidade de explorar oportunidades na área do turismo, sobretudo no contexto de recuperação dos fluxos de pessoas em um cenário pós-pandemia. E recebi da chanceler colombiana ideias muito inovadoras e criativas a esse respeito. É interesse do nosso Ministério do Turismo iniciar logo agora, ainda que de modo virtual, por vice-conferência, negociações com as autoridades da área de turismo da Colômbia. Retirei à nossa convidada o compromisso brasileiro em promover o desenvolvimento da região amazônica brasileira com o objetivo de criar oportunidades econômicas da população que ali reside. Essa é uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Ressaltei nessa esfera a firme convicção do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro em especial, de que devemos defender a nossa soberania sobre esse importante bioma, garantindo, paralelamente, a preservação do meio ambiente, a conversão da Amazônia em um ativo a serviço dos próprios Estados nacionais ali estabelecidos. Como países vizinhos à Venezuela e sistematicamente atingidos pelos efeitos da crise multidimensional estabelecida ao lado de nossas fronteiras, discutimos os mais recentes esforços em prol da transição democrática naquele país e como aprofundar a nossa cooperação sobre o assunto. Tive, por fim, a satisfação de poder tratar da futura visita do presidente Ivan Duque ao Brasil, ainda em 2021, em data a ser definida, mas muito possivelmente no final do mês de outubro vindouro, e assegurando à chanceler e vice-presidente a satisfação do presidente Jair Bolsonaro em receber o presidente colombiano aqui no Brasil. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Neste momento, fala a senhora Marta Lucia Ramírez, vice-presidente e ministra de Relações Exteriores da República da Colômbia. Por supuesto, por el señor vice-presidente de Brasil, el vice-presidente António Mulao, me parece también muy importante estar acá en este palacio de Panalto con los dos, con el canciller Carlos Franca, con nuestros dos embajadores, Darío Montoya y también el embajador de Brasil, Fernando Simás Magaláes. Y compartir con ustedes, con los embajadores, con los miembros de nuestras delegaciones, la prioridad que tiene esta relación Colombo-Brasil, la prioridad que tiene, primero, para la defensa de los valores de la democracia, la defensa de las libertades, la defensa del desarrollo económico que genere empleos. Tenemos una deuda pendiente muy grande con el pueblo brasilero y el colombiano, donde hay niveles de pobreza, niveles de desigualdad y niveles de informalidad muy altos que se agravaron como consecuencia de esta pandemia del COVID y que tenemos que dedicarnos a solucionar con un sentido de urgencia. Por esa razón, el presidente Iván Duque en Colombia viene liderando un trabajo en donde el gobierno y el sector privado colombiano trabajamos de la mano con ese compromiso de recuperar muy rápidamente la economía, de generar empleos, porque no hay una política social más efectiva que la generación de empleo, que estabilice el ingreso y que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos pobres de Colombia y de Brasil, que son muchos. En esta defensa de la democracia, de los derechos humanos de las personas, del derecho al trabajo, tenemos mucho que recorrer con Brasil. Tenemos una comunidad empresarial muy diversificada, una comunidad empresarial con altos niveles de competitividad y necesitamos aumentar no sólo el flujo de negocios bilaterales y esas inversiones que están efectivamente por encima de los cinco mil millones de dólares entre los dos países, sino aumentar la capacidad de producción y de generación de riqueza que sirvan para exportar, ojalá juntos, hacia otros mercados. Tenemos que mirar el Asia, tenemos que mirar, como decía el ministro Carlos Franca, el Caribe, Centroamérica, cómo podemos con productos de Brasil, de Colombia, ojalá de Colombia y Brasil, poder copar mucho mejor estas necesidades y esta demanda que hay en todo nuestro hemisferio y en esos mercados de Centroamérica y del Caribe. Por esa razón vamos a promover una mayor relación de nuestras agencias de promoción de inversiones para que ellos organicen misiones empresariales, una gran misión empresarial de brasileros que vengan a Colombia y también colombianos a Brasil para que pongamos una lista de tareas a nuestros dos gobiernos, ojalá en el mes de octubre, antes de la visita del presidente Iván Duque a Colombia para que con esa lista de tareas nos dediquemos a solucionar las dificultades, los obstáculos al comercio, las limitaciones que hay a las inversiones y le facilitemos entonces ese desarrollo a nuestros empresarios para generar empleos para nuestros dos países. En segundo lugar, también ha sido muy importante reafirmar el compromiso que tenemos Colombia y Brasil de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra la ilegalidad que desafortunadamente muchas veces está en nuestras fronteras. Eso significa que tenemos que hacer una presencia mucho más efectiva del Estado en materia de seguridad, pero sobre todo una presencia más efectiva del desarrollo en las fronteras. Tenemos que tener más presencia, más inversiones, generar mejores condiciones para el empleo y el crecimiento económico en las fronteras y acompañarnos mutuamente en evitar que la Amazonia, esta gran Amazonia brasilera y una parte colombiana se utilicen por parte de grupos ilegales en actividades ilegales. La deforestación por el narcotráfico en el lado de Colombia, lo que ha sucedido con la minería ilegal, tenemos que frenarlo, porque tenemos ese gran compromiso que señalaba el vicepresidente Mourao en la conservación de la Amazonia. Y tenemos que lograr entonces que sea una presencia muy cuidadosa del medio ambiente. Y en esto entramos a un tercer punto, que son los compromisos de Colombia y ojalá que podamos llevar juntos posiciones a la COP26. El presidente Iván Duque tiene una visión muy ambiciosa sobre lo que Colombia tiene que ofrecer. Tenemos que ser capaces de cercar mononeutrales mucho antes que el plazo que se están fijando varios países. Y ojalá que esa presencia de los dos presidentes en Glasgow le muestre a la juventud de Brasil y de Colombia que tienen dos países que están luchando y que van a luchar cada vez más decididamente por preservar las condiciones de vida para esos jóvenes de hoy y los jóvenes del mañana. Tenemos que ser muy responsables con el cuidado de los recursos naturales, porque ese es el derecho de los ciudadanos, tener unos recursos naturales sanos, limpios para el día de mañana. Hay que trabajar mucho con el sector empresarial en esa economía circular que nos permita una total sostenibilidad. Y un punto que tocamos menos, pero que es igualmente importante, es que todos los esfuerzos en democracia, en libertades, en desarrollo económico tienen que servir para incluir a todos. El Estado en Colombia está concentrado en este momento en ver cómo mejoramos los servicios a nuestros ciudadanos, la garantía de los derechos de los ciudadanos y el servicio a todos los ciudadanos tiene que incluir primero que todo a las mujeres. Necesitamos políticas de equidad de género que sean efectivamente orientadas a reconocer las capacidades de las mujeres, a permitir el mayor ingreso de las mujeres al desarrollo económico, a cerrar la brecha salarial en contra de las mujeres y ampliar obviamente todas las condiciones de protección a las mujeres cuando haya violencia contra la mujer. Es de esa manera como la agenda de Brasil y de Colombia tiene que influir a nivel bilateral, pero también tiene que poner sobre las agendas regionales temas positivos y en donde siempre trabajaremos juntos, obviamente, es en el tema de Venezuela, en el tema de Nicaragua. No puede haber ninguna ruptura democrática en América Latina en donde haya silencio, tiene que haber un rechazo contundente a cualquier fractura de la democracia. Lo vimos hace 20 años en Venezuela y mucha gente se quedó callada y ahí vemos las consecuencias. Un país que está pasando todos los días la penuria de sus ciudadanos, un país que tiene ya seis millones de migrantes recorriendo el mundo entero a ver dónde pueden ellos ubicarse. Y eso está empezando a pasar en Nicaragua y por eso tenemos que mantener una voz siempre muy firme rechazando la ruptura de la democracia en cualquier país latinoamericano. Cuando se afecta la democracia de un país nos afecta a todos. Hoy Colombia tiene un millón ochocientos mil migrantes venezolanos que pueden ser muchos más y algún día llegarán más y más y más a Brasil y a cada país si nosotros no actuamos todos para presionar que haya una transición rápida en Venezuela hacia la democracia. En todos estos temas Brasil es nuestro aliado más importante, es nuestro aliado estratégico y aquí estamos porque creemos en América Latina, creemos en Brasil, en su potencial, en su juventud, en sus valores y creemos que Brasil y Colombia juntos sin duda vamos a contribuir a hacer América Latina un espacio mejor para el futuro. Muchas gracias a todos.